Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro! Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje faremos um unboxing surreal da nova edição do livro O Hobbit. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Também peço que você já deixe o seu gostei para você não esquecer até o final do vídeo. Chegou aqui em bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil, com a tão aguardada nova edição do Hobbit. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Vamos lá galera, diretamente da HarperCollins Brasil, esse tão aguardado livro, tão esperado livro, O Hobbit. Vamos ver se eu consigo fazer um unboxing um pouquinho mais rápido. Só a primeira parte já foi, tá bem embalado aqui no plástico bolha. Vamos na tesoura mesmo. Tá muito bem embalado isso daqui. Modo Ogro ativado. Tá pensando aqui. Modo Ogro, um pouco de ansiedade também. Curiosidade. Modo Ogro, um pouco de ansiedade. Olha só que coisa mais linda. E aqui no plastiquinho. Agora aqui já tem que ser um pouquinho mais delicado, né? życia. É um pouquinho mais Bowlapper. Nossa que top hein?! Prateada aqui... Aqui dá pra ver. Mantém aquele padrão Das runas Na parte de cima Na parte de baixo também Embaixo relevo O nome do Tolkien Também está embaixo O relevo Olha essa lombada Que linda O logo aqui Da HarperCollins Ficou Meio que retrô Para lembrar a primeira edição Que lindo galera A ilustração do Tolkien Da colina Da Vila dos Hobbits Também aqui ficou retrô Uau Capador As cores Bem vivas Vamos abrir Olha só Espera aí Vamos ver primeiro Isso daqui O pôster O pôster Vem dentro Do livro Isso daqui É inédito Geralmente vem separado Ou na parte de trás Aqui né Dentro do plástico Mas dentro do livro Muito bem bolado O pôster de Valfenda Muito bonito mesmo Essa ilustração do Tolkien Top Nossa Dá uma olhada Nesse livro Maravilhoso E abrindo O livro Que mapa Mais bonito Mantém aquele padrão Lá do Silmarillion Lá do Silmarillion Uma coisa muito legal São esses detalhes Em vermelho Que ficou muito bonito Do que aqueles detalhes Só Tudo preto e branco Aí tem essa parte Amarelada Envelhecida O preto E o vermelho Muito bonito Essa guarda aqui Ficou maravilhosa Uau Olha aí A porta De bolsão Olhando de dentro Pra fora Algumas runas aqui Os anões Nosso caro Bilbo Bolseiro Muito lindo Muito lindo mesmo Galera Vou dar uma folheada Aqui Rápida Pra gente ver Aqui um pouco Das ilustrações Galera Que legal Que bonito mesmo Ficou muito Muito vivo São cores vivas Dá um charme No livro Surreal As ilustrações Preto e branco As gravuras Olha essa Do Smog Conversa com o Smog Muito lindo mesmo Vamos Final aqui Do livro Mesmo acabamento Padrão Do Silmarillion Queda de Gondolin E aqui Pra finalizar Agora que eu tô vendo Aqui ó É Bolsão De fora Pra dentro Muito lindo mesmo E na guarda Aqui O mapa de Thor E o mapa de Thor Muito bonito Muito bonito mesmo Esse livro Tá sensacional Padrão Tem sido mantido E ele tá muito lindo Muito lindo mesmo Olha Agora Agora Tô até em dúvida Qual que tá mais bonito Se é esse O Silmarillion A queda de Gondolin Ou Beren Lufin Assim Dessas Desse padrão Aqui né Capadura Muito bom mesmo Galera Vamos dar mais uma Olhadinha aí Com os detalhes Tchau 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 Galera Esse livro Ficou realmente Surreal E segue o mesmo Padrão Dos outros livros Lançados até agora Pela HarperCollins Brasil E ele está disponível Em estoque Na loja do bolseiro O link está Na descrição E eu gostaria De agradecer A todos Que compraram Na pré-venda Muito obrigado Mesmo galera Em breve Terá uma resenha Dessa nova edição Com foco mais Nos detalhes E curiosidades Até porque Já existe uma resenha Do Hobbit Aqui no canal E eu também Estou devendo Uma resenha Do Silmarillion Mas o fato é Que eu tive Algumas mudanças Inclusive de casa E também de outras Coisas Relacionadas a tempo E isso tornou Inviável As gravações No cenário Tanto que eu tive Que remontar O cenário inteiro Nesse novo local Mas calma Que eu já comecei O roteiro Dessa resenha Do Silmarillion E eu também Quero gravar Esse vídeo Da resenha Do Silmarillion Também focando No Silmarillion Não apenas Na nova edição Claro que falarei Sobre os detalhes Dessa nova edição Mas também Quero focar Na obra em si E é isso galera O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscreverem No canal Se você quiser ajudar O canal Bolseiro Você pode fazer De duas formas A primeira É deixando O seu gostei E compartilhando Com seus amigos Os vídeos Do canal Bolseiro E a segunda É comprando Na loja do Bolseiro Isso ajuda A manter Financeiramente O canal E aproveite Os 10% De desconto Lá na loja do Bolseiro Com o cupom Bolseiro10 Lá na loja do Bolseiro Você encontra Os livros Do Tolkien E do Lewis Lançados até agora Pela Harper Collins Brasil E pela Thomas Nelson Brasil Temos algumas promoções E também alguns brindes Que acompanham os livros E também temos um frete Barateza Para todo o Brasil Curta a página Do Bolseiro E siga o Bolseiro Lá no Instagram Os links Estão na descrição E também na descrição Estão os links Dos parceiros E dos amigos Do Bolseiro E eu não conheço Metade de vocês Como eu gostaria E gosto de menos Da metade de vocês A metade Do que vocês merecem Do que vocês merecem